Olá, meu nome é Camila Furtado, sou maquiadora e hoje venho apresentar para vocês as sombras em pó da Konoi. As sombras em pó possuem diversas cores para vocês poderem escolher. Elas possuem um acabamento mate ou brilhante. Hoje eu escolhi esse tom de dourado aqui para poder iluminar os olhos e agora eu vou mostrar para vocês como eu faço a aplicação. Sua textura ultra fina proporciona uma aplicação uniforme na pálpebra. As sombras em pó brilhantes dão um toque especial na maquiagem, transformando qualquer look. Lembrando que existem diversas cores disponíveis no site da Konoi para você misturar e combinar fazendo maquiagens incríveis. Um beijo e até a próxima!